O diabo não está preocupado em te tirar da igreja Ele não está mais preocupado que você saia da igreja Mas se você vier da igreja e ficar morno Você já está fazendo tudo o que o diabo quer Se você vier da igreja e ficar indiferente Você está fazendo exatamente o que o diabo quer O diabo sabe que não vai conseguir te tirar da igreja Não vai fazer você vestir shorts Não vai fazer nada disso Então ele mudou a tática Ele é esperto Ele mudou a tática Se você vir da igreja e ficar morno Quando for pedido para cantar, para louvar Você fica indiferente Quando é pedido para se fazer algo Permanece indiferente Você está agindo exatamente como o diabo quer que haja O pastor Mauro contou esse testemunho O irmão Billy Paul também conta esse testemunho Daquele homem que estava no culto do irmão Brana Estava durante uma reunião de oração O irmão Brana orando por uma menina epilética O Billy Paul no testemunho dele diz que Ele gostava de ver aqueles casos difíceis Porque ele sabia como é que o irmão Brana iria reagir Ele queria ver como o irmão Brana iria reagir ali E naquele momento o irmão Brana orava por aquela criança E a criança não era curada O Billy Paul disse Deixa eu só ver como é que o irmão Brana vai reagir aqui agora O irmão Brana orava E a criança não era curada A criança resistia Ou melhor, aquele espírito resistia E aquele irmão Brana olhou para a audiência E disse Irmão E disse para que todos fechem seus olhos Fiquem reverentes E o homem na galeria obviamente não quis Ele teve aquela escolha De ficar daquela maneira Quando o irmão Brana Orou por aquela criança O irmão Brana disse Senhor Jesus Não permita que a incredulidade e a irreverência daquele homem Impeça a cura dessa criança Naquele exato momento a criança foi curada E aquele homem caiu epilético No dia seguinte a esposa daquele homem Trouxe o homem novamente para orar Qual foi a resposta do irmão Brana? Ele teve a sua chance Em outras palavras Ele teve o seu momento de escolha Eu queria ler aqui Não vou ler Mas só para deixar bem clara a frase Que o irmão Brana diz na mensagem A invasão dos Estados Unidos Parágrafo 231 A invasão está acontecendo E é um momento de decisão Entre você escolher ser um verdadeiro cristão Ou permanecer morno Dentro da sua igreja Obrigado por assistir Maria